Olá, meus amores do Infantil 4, hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto, hoje nós vamos fazer, nós vamos ter uma aula a mais, tá bom gente? Que é a nossa aula de natureza e sociedade. Nós vamos continuar falando sobre os cômodos da casa, né? Nós falamos na semana passada, falamos sobre a casa, nós falamos sobre a cozinha, né? O que que tinha na cozinha. Hoje nós vamos fazer uma atividade sobre a sala e também sobre o nosso banheiro, tá bom? Vamos fazer uma atividade sobre o nosso banheiro. Na nossa sala, o que que nós temos na nossa sala? Vai depender muito da decoração da mamãe, né? Como a mamãe arruma a sala. E no banheiro, como é o nosso banheiro? Né? Mas tem algumas coisas que já é do banheiro, né gente? Não tem como. Mas vamos cantar uma música primeiro? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha limpo. Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos, número zero. Eita rua esquisita, né gente? Bom, o que eu quero falar pra vocês, eu quero pedir pra vocês que vocês façam um pequeno vídeo ou mandem um áudio pra tia Ritinha, explicando pra tia Ritinha o que significa a palavra esmero que nós falamos nessa canção, tá bom? Então, pesquisa com a mamãe, tá bom? Porque é sempre bom a gente saber, né, o significado das palavras, aumentar mais o nosso vocabulário, né? Mas vamos lá pra página 86 e vamos saber quais são os objetos da sala, tá bom? Aqui na nossa salinha, né? O que que tem aqui na nossa salinha? Na nossa salinha vem dizendo assim, que você vai pegar, você vai pintar os objetos que não são da sala. Eu vou perguntar pra você e você vai dizer assim, ó. O que for pra pintar, você vai dizer assim, ó. Sim, pode pintar. O que for da sala, você vai dizer assim, isso daí é da sala, tá bom? Vamos lá? Olha só, o porta-retrato faz parte da sala? Sim, né? A gente sempre coloca porta-retratos na nossa sala, né, pra ficar mais bonito. Na nossa sala tem sofá? Sim, né? Tem casa que tem sofá, tem outros que não tem, tem cadeiras, né? Aí fica de cada um. Mas o sofá é um móvel que é da... que fica na sala. O abajur. O abajur é o móvel da sala? Será, gente? Que o abajur é o móvel da sala? Não, né? O abajur tem pessoas que colocam, né? Mas geralmente ele fica no quarto. O quadro, ele é um objeto da sala ou é um objeto de outro ambiente? É um objeto que geralmente nós colocamos na sala, né? E o espremedor de frutas? Ele é da cozinha. E o liquidificador? Da cozinha, né, gente? E essa nuvem aqui, essa nuvem, ela é lá do céu, né? Não faz parte do ambiente da nossa sala. Então, vocês vão pintar somente os objetos que não fazem parte do ambiente, né, da sala. Aqui embaixo nós vamos trabalhar o banheiro, tá bom? Nós vamos trabalhar o nosso banheiro. Olha aqui, diz assim, ó, recorte e cole as figuras que representam os objetos que fazem parte do banheiro. Aqui nós temos um vaso sanitário, né? Nós temos aqui uma panela de pressão, nós temos aqui uma lixeirinha e nós temos uma vassoura. Aqui, ó, no ambiente do banheiro. O que é que nós temos no banheiro aqui? Nós temos uma cortina, temos aqui um lugarzinho para colocar shampoo e sabonete, temos aqui uma banheira, temos um espelho, uma pia. E o que é que está faltando nesse banheiro, gente? Está faltando o quê? Um vaso sanitário, bem aqui, né? E está faltando também o quê? Uma lixeirinha, né? Para a gente colocar o lixo do banheiro e a gente colocar lá dentro. A vassoura a gente usa para limpar o banheiro, mas ela fica lá fora, não fica dentro do banheiro, né? Então, o que é que nós vamos recortar? Nós vamos recortar aqui o vaso sanitário e nós vamos recortar a lixeirinha, tá bom? Boa atividade para você. Faça com muito carinho, bastante óbvio, bastante atenção, bastante atenção, tá bom? E manda para a tia Ritinha uma foto. Beijo, amo você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.